Olá pessoal, se segue mais um vídeo, hoje eu vou apresentar a edição 134 de setembro de 1971, ano 11 aqui na verdade eu devia ter mudado para o ano 12, enquanto o Rodas não mudou enfim, essa linda capa aqui com esses dois Opalas com o P lindo, esse verde e verde, olha que incrível esse é o carro que a gente prepara contra o Fusca aqui, o início do Chevette nascendo aqui Maverick, testamos nos Estados Unidos o nosso futuro Ford, lindo né, deixa eu mostrar aqui a borda da revista, setembro de 71, revista bem grande, vamos lá para não prolongar o vídeo vamos passar, opa, grata surpresa, um pôster, vamos lá, vou mostrar aqui, isso aqui é a propaganda, o que você sabe sobre sua própria vida, livro vida olha que pôster lindo, quatro rodas, mobil, volante, em outubro vamos descobrir o melhor motorista do Brasil Brasil, opa, bem legal, vamos lá, seguindo com a revista vem em seu palco, 325 portas, igual a poré, uma propaganda aqui olha o som, só igual a gente, se não casa bem, não produz bem, legal viagem de vigiaria num ônibus sem direção, hidráulicos F, olha o Ford Landau, LTD, lindo né um fastback para quem tem background o que você está esperando para comprar este carro com freios a disca, olha o palão, legal consórcio nacional Ford alto desempenho conforme quem acompanha meu canal já sabe, eu passo a revista aqui em revista apenas para eternizar suas páginas aqui no YouTube os cupês agora sem segredo, olha que lindo, esses opalas testamos os primeiros cupês Grand Luxo e SS saídos da GMC e sentimos a força os novos opalas show, sensacional, esse vermelho está muito lindo hein capacidade de carga, acabamento interno o antifusca da GM, o início do chevetinho na cena o Ascona está sendo prestado no Brasil para servir a base do projeto do mini GM nacional logo logo aparece aqui o chevetinho o povo escolheu o Maverick, Maverick é lindo hein mil pessoas foram ouvidas em segredo para a Ford escolher o carro que será o adversário do Opala em 73 muito bom, muito bom cita como é o Maverick, vejo que há novos carros americanos de MMG e Chrysler 72 olha que lindos Chrysler Porto Seguro Minas Gerais, São Paulo, Minas Gerais, Bahia Espírito Santo Passou na revista aqui, para não promovar, virar um bugginho O Alegre Vô do Bugwood a terceira ou quarta revista que fala do Bugwood a Ferrari Dino GT, linda demais, sensacional Pague o pedágio e cobre outra Dutra Olha a nova Lamborghini LP 500, a Contax sensacional, linda demais, com detalhes de uma nova nave espacial Bertone projetou a Contax A Era do Porsche, nas corridas brasileiras, sensacional, né Porsche é top demais Petróleo em tudo Emerson pode ser vice de Stilt na Fórmula 1 Fórmula de campeão Thierry é o novo campeão Fórmula 2 Legal que eles acompanhavam bastante Fórmula 2, Fórmula 3 Desde o início da carreira do Emerson, né Do Yusin Muito legal mesmo Daqui a pouco começa a aparecer Nelson Piquet Senna, né, essa é a expectativa Opa Bastante propaganda aqui no final Revista acabando Tá indo, pessoal Se gostou do vídeo Deixe seu like Deixe seu comentário Me siga no Instagram Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Valeu